Hoje é gravar um vídeo explicando como integrar o TechMaker com o Mandly. Então eu vou explicar duas formas. Eu estou com o Mandly Desktop aberto. Primeira forma, você vem aqui, clica em Mandly Desktop, Preferências, clica nessa aba Bibitech, habilita a sincronização de Bibitech. Nesse caso aqui eu coloquei que todos os meus artigos cadastrados vão ficar no mesmo arquivo. E aqui eu seleciono qual o diretório onde eu vou gravar esse arquivo. Isso aqui é muito importante quando você for trabalhar lá com o TechMaker. Ok? Então eu cliquei e já sei o diretório. Copiei esse diretório. Ok? Cliquei em OK. Agora, vamos entrar aqui no diretório. Então nesse diretório ele gravou um arquivo chamado Library.bib. O Mandly que faz isso automaticamente. Então, toda vez que você adicionar um arquivo, qualquer coisa no Mandly, ele já vai sincronizar nesse diretório, nesse arquivo aqui. Então, lá no TechMaker, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar o caminho e o nome do arquivo sem o ponto, sem o bib, onde está a minha referência bibliográfica. Onde vão estar as minhas referências bibliográficas. Pronto. Está integrado. Essa é a primeira maneira de você fazer. vantagem dessa maneira que eu acho é o seguinte. Qualquer documento que você fizer, você não precisa mudar essa parte aqui. Ele já pega da sua biblioteca aí, né? Desse arquivo que tem todas as referências que você trabalha. A segunda maneira é você clicar no diretório aqui, por exemplo, em todos os seus documentos. Está certo? Todos os seus documentos. Digita Ctrl A. Aí você selecionou todos os arquivos. Nesse caso, são 131 documentos. E exporta. Exportou. Aí você coloca o nome. Vamos supor que eu coloquei o nome bibliografia. Pronto. Ele fala, você deseja subscrever? Você coloca sim, por exemplo, né? Nesse caso, eu não vou subscrever. Vou colocar outro nome. Bibliografia 1. Exportei. Está aqui a diretório. Perfeito. Então, agora, se eu salvar esse documento aqui no mesmo diretório que eu salvei a bibliografia, então, nesse caso, não precisa colocar o diretório, não. Basta eu colocar o nome do arquivo que eu exportei. No caso, lá era bibliografia 1. Pronto. Salvo no diretório e está ok. Está resolvido o problema. Então, esse é o procedimento para fazer a integração entre o LaTeX e o Mendeley. Então, é isso aí.